Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Adson Ferinha, essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir Mais boa! A porta ganha o meu site de jogos online do Brasil Você tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça, meu Vou tá aqui, parei E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Decidi em que cê tá tomando, me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano, de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano, de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Decidi em que cê tá tomando, me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano, de matar Só sede bem devagarinho, só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Só sede bem devagarinho, só sede bem devagarinho, aí essa língua passando Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Leva sua pabuagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Eu passei o Tiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabuagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser Que nunca mais vai ser O porto soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lágrimas valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme e abri dois de lágrimas valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noita Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante A boca mudou esse cara Menos um maluco na noita O repertório que machuca Procurei Encontrei 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 Meu amor Minha cara Metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha Minha verdade Sou Pássaro Noturno Quer ser meu par Procure entender Porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar 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 Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sou Sou Pássaro Noturno Quer ser meu par Procure entender Porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você todo Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Você já foi de azéu? Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Eu não tenho mais saudade Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Eu não tenho mais saudade Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esforou com o contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente Ou manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Ô Mago, olha aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azer os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não secapou do seu olho Ela se esvou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Ô Mago, olha aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Ô Mago, olha aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Ô vida Essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adição Ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Mais uma A porta ganha O melhor site de jogos online do Brasil Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Meu Outra que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decide em que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê deixou participar Por vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Por vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Deixa eu ser escano de matar Deixa eu ser escano de matar Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decide em que cê tá tomando Me fez eleirar Será que cê deixou participar Por vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Por vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Nádio São Ferinha Bora gente O repertório que machuca Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida Leva sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua Esfeira e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Vou encontrar na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo souado Amado dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E bebo a sua pavulagem com tachaça Se queimou a língua esfria e com braço Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me esconder na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador Disparador Me abri dois de lágrimas Disparador Valia nada Só batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador Me abri dois de lágrimas Valia nada Valia nada Só batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitar Adição O velhinho Tá na hora de me apresentar Pra sua família Melhor Ou vai ficar me esconder na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador De alame Me abri dois de lágrimas Valia nada Só batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador De alame Me abri dois de lágrimas Valia nada Só batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Estão na noite O repertório que machuca Procurei Encontrei Dor Quer ser meu par Procurem Procure entender Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Só você Sou pássaro Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procure entender Porquê Porquê Eu sem você Já não durmo Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia Todo dia Eu quero Todo dia Espero Todo dia Eu chamo Todo dia Eu amo Todo dia Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia Eu quero Todo dia Espero Todo dia Eu chamo Todo dia Eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Eu chamo Música Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Te superi com força Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Você já foi de azéu? Nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Mas sou eu, tu errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esforou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azéu? Os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Mas sou eu, tu errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esforou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Hoje eu entrei em acordo com meu coração E tomei uma decisão Já não te quero mais aqui Só ele sabe o quanto chorou Às vezes que sozinho por você gritou Mas você não viu Agora segue sua vida por aí E eu vou seguindo por aqui Em busca de um novo amor Só tenho uma coisa pra falar Sua figurinha não vai completar O alvo que você deixou aqui Agora sai da minha vida de uma vez Esquece as coisas que a gente fez Não te quero mais Deixem off tudo que a gente viveu Não existe mais você e eu Só sei que acabou Hoje eu entrei em acordo com meu coração E tomei uma decisão Já não te quero mais aqui Só ele sabe o quanto chorou Às vezes que sozinho por você gritou Mas você não viu Agora segue sua vida por aí E eu vou seguindo por aqui Em busca de um novo amor Só tenho uma coisa pra falar Sua figurinha não vai completar O alvo que você deixou aqui Agora sai da minha vida de uma vez Esquece as coisas que a gente fez Não te quero mais Deixem off tudo que a gente viveu Não existe mais você e eu Só sei que acabou